Essa aqui é a Rua Parlamento, bairro Laranjeiras, e eu estou chegando aqui na casa onde o bebezinho de 7 meses completaria. Nesse dia 14, esse bebezinho foi morto. Uma linda menina que perdeu a vida de uma maneira cruel, covarde, trágica, sendo estuprada, sendo violentada de todas as formas, e ela não resistiu. E aqui já na entrada da casa, oh meu Deus do céu, olha aqui a mantinha, a bonequinha da nenenzinha, as coisinhas dela, gente, olha. A mãe deixou tudo arrumadinho, o travesseirinho dela, é muito forte aqui a presença, tinha até uma bolachinha, e aqui as coisinhas dela aqui embaixo. A polícia nos passou uma informação e alguns moradores também confirmaram que pessoas estranhas tiveram acesso ao imóvel e que fizeram limpa, recolheram diversos objetos aqui de dentro. Então nós vamos chegar aqui, é claro, com autorização do dono, para mostrar para os senhores aqui o que aconteceu dentro do imóvel. Nós vamos chegar, é claro. Olha aqui, meu pai, olha aqui. Olha aqui nas minhas mãos, gente. Não tem nem o que falar para os senhores, né? A imagem diz por si só. Aqui é a sala, e eu acredito que os abusos também tenham sido registrados, tenham acontecido aqui. A televisão já não está aqui mais, como eu disse, pessoas vieram e fizeram um verdadeiro limpa. Aqui, as roupinhas do bebê. Ô meu Deus, como se tivessem sido arrancadas aqui, naquele momento da volúpia, ele impieduoso com ela, o que ele aprontou aqui. Certamente vendo algum tipo de material pornográfico. Mas um outro fato que chama atenção, em meio a essa brutalidade, a covardia, olha a cena que a gente vê aqui, ó. A Bíblia, em Salmos, desde o 133 ao 137. Do jeito que está uma colher, certamente ele deu algum alimento para ela, mais aqui alguns DVDs, enfim, está tudo revirado, porque vieram e mexeram. A Bíblia, em Salmos, desde o 137.